Com certeza pode ser Júlio César, né? Tem umas marcação no rosto ali, não sei se ele tinha. Olha aqui, câmera. Achamos, achamos não. Olha o que com faísca encontrou aqui, gente. Olha isso. Tá cheio. Tá até a tampa de ouro aqui. Tá até a tampa de ouro. Aí, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Na aventura de hoje, a gente vai dar sequência no vídeo que vocês assistiram ontem. Quem não assistiu, corre lá para assistir. Porque daqui a gente tirou uma bolsa desse tamanho, com um grande tesouro, com peças, inclusive, de ouro, peças de prata. E para quem assistiu, está sabendo que o faísca está há horas sentado naquele buraquinho ali. Agora ele veio aqui. Ele está há horas. Ele começou a escavar ali. Como você pode acompanhar nas imagens que está passando para vocês agora na tela. Isso foi o que aconteceu. O faísca começou a escavar. Começou a escavar. Olha. Vamos ver se ele... E ele não sai mais dali. Ele volta naquele lugar. Olha. E erga a patinha. Vocês sabem que quando ele vai e erga a patinha, é porque tem alguma coisa. No vídeo de ontem, eu mostrei que o lugar tinha sinal. Eu vou mostrar para vocês, porque se alguém não assistiu ontem, vai entender um pouco. Estamos atrás dos tesouros do Indiana Jones. O primo dele trouxe a gente até o local. E a gente já resgatou muita coisa nesse lugar. Dois tesouros foram localizados com esse aqui. E com certeza, vamos localizar três com aquele que o faísca está cavucando ali. Está desde ontem, desse jeito aí, gente. Cruzando a patinha. Então, vamos passar o aparelho para mostrar para vocês. E eu já vou começar direto aqui. Não vou nem explorar a região. Eu vou direto ali, porque eu tenho certeza que tem um grande tesouro nesse lugar. Olha isso. Já vamos começar a explorar direto ali, porque com certeza tem um grande tesouro nesse lugar. Agora, vamos achar uma posição para a gente trabalhar aqui. Porque é muito, muito complicado. É, quíndio, velho. E aí E aí E aí E aí Bateu alguma coisa aqui no fundo, hein? Olha a pancada que eu dei aqui, não gosto de bater na peça, mas pelo que eu vi aqui eu arrebentei. Alguma coisa eu arrebentei aqui, quebrei em vários pedaços. Regacei aqui alguma caixa, alguma coisa nesse sentido, olha aqui câmera, achamos, achamos não. Olha o que o faísca encontrou aqui, gente, olha isso, até quero tirar com cautela, mas olha, olha aqui, patacão de ouro, gente, olha o patacão de ouro. Vamos colocar tudo aqui, porque pelo que eu estou vendo aqui é um baú, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, mas muito cuidado mesmo. Olha, tem mais coisa aqui, olha, uma trouxa, tem alguma coisa aqui que é muito pesada essa trouxinha. Mas primeiro vamos pôr partes, olha aqui eu perdendo, olha aqui, gente, olha o perigo. Tudo indica que seja aí uma peça de ouro. Misericórdia, faíscão, olha o que você veio achar aqui, indio velho. Eu falo, gente, esse cachorro não é desse mundo. Olha aqui, olha isso, gente. Meu Deus do céu. Ai, não pode perder nada. Ai, não tem nada, né? Já passamos aparelho ali. Olha isso aqui, gente. Olha, olha o que o faísca veio achar aqui, gente. Hein, indio velho, mas você, eu tenho que te dar um abraço, cara. Eu fiquei tão emocionado agora, faíscão. Você merece um beijo, mesmo fedendo cachorrinho. Olha isso aqui, gente. Vamos colocar aqui. Nossa, mãe. Olha. Patacos e patacos de ouro. Isso aqui é sensacional. Olha, eu desmontei tudo o negócio aqui. Olha. Tem que tomar muito cuidado pra não perder nada. É muita moeda de ouro, gente. Olha. Olha isso aqui, ó. Olha o brilho. Tá cheio. Tá até a tampa de ouro aqui, ó. Tá até a tampa de ouro. Vamos fazer diferente. Não dá pra gente mostrar diferente. Vou pegar aqui o negócio. Já vem aqui. A gente tá carregando. A gente tá carregando. Põe bem pro lado de cá, câmera. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. A gente tá carregando porque... O lugar aqui é muito... Muito chuvoso. Não podemos correr o risco, né, gente? Não podemos correr esse risco. E o rapaz tá acompanhando a gente. Claro que a gente não pode filmar ele porque... Foi pra isso que ele contratou a gente. Olha. Olha. Olha isso, gente. Meu Deus. Olha, gente. Olha. Olha. O tanto... De moeda de ouro que tem aqui. É, rapaz. Todo dinheiro que você investiu em nós valeu a pena, né? Claro que a gente vai mostrar tudo pra vocês aqui. Na íntegra. Olha. Só os patacão de ouro. Hum, você come barra aqui. É muito ouro grudado. Aparentemente, é isso. Mas olha. O quê? Olha ele. Tá bom. Olha, ele lembrou disso aqui, ó. Ó. Lembra que a gente tinha colocado uma moeda ali em cima, né, gente? Vamos tá mostrando tudo pra vocês na íntegra aí. Quantidade de ouro aí. Enrique, é um faizgão? Já pensou se fosse nós? Esse aqui, hein, Jovec? Vamos ver esse aqui, gente. Vamos ver o que que temos aqui, ó. É pesado também. Será que é mais moeda de ouro? É ouro, é ouro, é ouro. Pode ser ouro de outra qualidade. É um pouco mais claro, ó. Olha. Olha. Misericórdia, gente. Olha. São barras de ouro, gente. Como diz o Silvio Santos, são barras de ouro que valem mais, mais do que dinheiro. Gente, olha que aventura, hein? O que que a gente veio resgatar hoje, hein? Não vou nem mexer muito aqui, já, gente. Senão o homem vai ficar ali desesperado. Já tá quase... Já tá quase voando no meu pescoço aqui. Não queria nem que eu mostrasse pra vocês. Ele tava desesperado fazendo assim, ó. Quer ver, ó. Vou mostrar. Mas é que... Questão contratual. A gente no contrato assinou que a gente poderia mostrar. Não poderia divulgar o nome dele. Não poderia falar onde ele tava. Toda a nossa parte do contrato foi cumprida. Toda. E a dele também tá sendo cumprida. Mas ele fazia assim, ó. Pra não mostrar, gente. Tá desesperado, ó. Desse jeito. Mas tá aí, ó. A gente prometeu que se achasse alguma coisa, nós íamos mostrar pra vocês. E fique com essa cena de ouro. De muito, muito, muito ouro faíscão. Olha. É, é, o pai. Vem, vem, dá um abraço aqui, ó. Mas, ó. Pode pisar em cima de mim. Não, se quiser limpar o pezinho aqui, pode limpar a minha calça, índio, velho. Depois dessa aí, ó. Quer comprar o meu cachorro, homem? Esse aqui, ó. Ninguém dava nada pra ele quando ele tava lá na Dona Cota. Magrinho, com fome. Agora, todo mundo quer o índio, velho. Catar o bicho pra cinta. Ai, velho. Te amo, meu cachorro. É isso aí, gente. Quero agradecer a cada um de vocês pela companhia. Essa foi uma grande aventura pra tirar vocês um pouco da mesmice. Liga. Vamos ver se tá ligado aqui. Liga a televisão. Ou tão falando de corrupção, de ladrão, de polícia e político e não sei quem mais nas quanta. Não sei quem roubou, não sei quanto. O outro matou, não sei quanto. Aqui, pelo menos, é uma diversão que a gente traz pra vocês aí. Esse é o nosso intuito. Trazer um pouco das nossas aventuras. Trazer um pouco de felicidade pra dentro da casa de vocês. Não tem restrição de idade. Pode uma criança de 8 anos de idade, 7 anos de idade. Como pode um idoso de 100 anos de idade. Ou mais, assistir o nosso conteúdo. A gente tenta não falar muita besteira, de vez em quando escapa uma ou outra. Mas nada que vai interferir na educação dentro do seu lar. Então, nós não fazemos apologia a crime. Não fazemos apologia. O nosso intuito é trazer diversão e somente isso pra dentro da casa. Esse foi o nosso tesouro de hoje. Muito obrigado. Até uma próxima aventura, se Deus assim permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho